Aloha! Agora é oficial. Saquarema vai sediar pela quarta vez a etapa do Mundial de Surf em 2020. Foi confirmada de 18 a 27 de junho a etapa internacional brasileira aqui em Saquarema. Estamos aqui com o diretor de provas e o lendário surfista de Saquarema e do Brasil, Otávio Pacheco. Otávio Pacheco, eu cheguei a comentar que Saquarema ia sediar a quarta etapa, só que com nove dias. Agora foi confirmada a etapa com dez dias, de 18 a 27 de junho. Qual a importância de um dia a mais nesse evento para ir para Saquarema e para o Mundial de Surf? Olá, galera! Realmente é muito importante, estou muito feliz aqui, como todos nós aqui em Saquarema, de ter sido confirmada a etapa do Mundial em 2020, aqui em junho. E esse ano, ano que vem, quer dizer, com um dia a mais na janela de espera. Isso! O que faz uma grande diferença, porque você tem um dia a mais de opção, se o mar estiver ruim, se o vento não estiver favorável. Ano passado, nós tivemos nove dias e foi bem apertado. Graças a Deus deu tudo certo, as ondas colaboraram, a barrinha bombou de novo, Itaúna também. E com esse dia fica um pouquinho mais confortável para a gente que trabalha na organização, principalmente para mim como diretor de prova, que eu tenho que tomar decisões... Calculadas, direitinhas. É, umas decisões muito importantes, que eu oriento, né, a comissão técnica, o comissariado lá da WCT, se as condições, o máximo se deve se botar a bateria na água ou não, eu dou a minha sugestão aqui. Então, foi legal. A mudança também de Itaúna para a barrinha, a barrinha para Itaúna. É, a gente monitora tudo para proporcionar o melhor local na melhor hora, né, para as baterias, para os atletas ficarem satisfeitos também, né? E dar o show de surf deles, o devido show de surf. Claro. Então, foi confirmada a etapa, mas o pessoal da WSL, né, comentaram, eles comentaram muito bem sobre o nosso público, sobre a nossa onda. Você que chegou a poder ver realmente a confirmação, dá sua opinião sobre essas palavras dele, né, essas palavras até muito importantes para a nossa etapa aqui, para fortalecer muito mais Sacoarema dentro do circuito mundial. É, realmente, Sacoarema é uma etapa diferenciada do resto das etapas do mundo todo, né? Primeiramente que as ondas são excelentes também, né? Comparadas ao Havaí, à África, ao Taiti, etc. É lógico, não é uma onda de tanto poder como o Taiti e o Havaí, mas tem sua qualidade, seu potencial muito forte aqui, uma onda forte oceânica. E o grande diferencial é o público, é a torcida, é a idolatria que o Brasil tem. Esse Maracanã do surf. Essa idolatria contagia todo mundo, todos os estrangeiros estão aqui, todos os estrangeiros, contagia o mundo inteiro. Você vê aquele público gritando, delirando, como se estivesse literalmente no Maracanã torcendo. Para uma final da seleção brasileira, né? Então é muito emocionante, passa a emoção. E a WSL fica muito satisfeita e fica, assim, eletrizada por ver essa reação do povo brasileiro, da torcida brasileira. Essa paixão que a torcida tem pelos seus ídolos. Sim, claro. Ídolos e heróis, né? Como o fenomenal Medina, que é bicampeão mundial. Podendo ser a Tetri. O Mineirinho, que já foi campeão mundial. Felipe Toledo. E agora, por exemplo, o novo candidato ao título mundial, que surge agora em 2019, que é o Ítalo Ferreira. E vai disputar com o Medina. Então, nós estamos a caminho do tetracampeonato mundial, né? Com certeza. Então, Inácio, isso aí é uma... Daqui a um mês. Isso aí é uma... É esse ano, 2019. E, realmente, o Brasil se tornou... Eu comecei a representar o Brasil lá nos anos 70, quando começou o circuito mundial. Eu e minha geração, de certa maneira, eu, Bocão, Rico, Pepe, Lopes, A gente ia lá representar o Brasil no circuito mundial, na Austrália, no Japão. E a gente, de certa maneira, abriu as portas para essas próximas gerações que vieram depois de nós. A geração do Fábio Gouveia, do Perterson Rosa, do Teco Padarates. E, posteriormente, agora, a galera do Brazilian Storm, né? Que é essa garotada toda aí que está arrebentando. E fez o Brasil se tornar uma das maiores potências do surf mundial. Sim. E está aí o osso duro de roer, né? Está incomodando, realmente. E acho que isso aí é uma coisa que vai, daqui para frente, crescer mais ainda. Você vê o número de atletas brasileiros que já estão nos tops aí, disputando. E, realmente, o Brasil agora se tornou o país do surf. Já era o país do futebol, mas, mais do que nunca, se tornou o país do surf. E a lacuna deixada pela seleção brasileira, do futebol, por outros... Tava a carência de ídolo que o Brasil tinha. O último ídolo, depois do Ayrton Senna, que nós tivemos, foi o Guga no tênis, né? E, fora disso, praticamente nenhum mais. Então, os brasileiros, a torcida, abraçou o Gabriel Medina. Carente de um ídolo, de um herói. Como está abraçando toda essa garotada que vem aí, toda essa geração nova. O Tiago Dora, o Ian Gouveia, são todos os nomes, enfim, que estão aí, que compõem essa chamada Brasilia em Storm, essa tempestade brasileira que invadiu um furacão, o circuito mundial, né? E botou o Brasil, realmente, lá em cima, no pódio. Então, parabéns a todos aí. E com essa etapa que vem já parabenizando aí em 2020, o apoio da Prefeitura Municipal de Saquarema, que tem apoiado muito o esporte aqui, o surf, que se tornou sinônimo da cidade. A Associação de Surf também local. A Associação de Surf de Saquarema, que nós... Que completou esse ano 40 anos. Essa Associação de Surf, a gente fundou ela em 89, 79, 40 anos atrás, com o intuito de desenvolver o esporte aqui em Saquarema, o surf, no município. E, realmente, foi o que ela fez até hoje, os dias de hoje, né? E estão todos de parabéns aqui também, ver o surf crescer no município da maneira que cresceu. Hoje em dia, Saquarema respira surf. Você vê, é um bairro temático do surf, que cedia as etapas do Mundial. E, realmente, é muito gratificante ver isso acontecer aqui em Saquarema, que a gente começou a pegar onda aqui nos anos 70, quando não tinha ninguém aqui, pegando onda, enfim, a gente veio aqui pra... Vim morar em Saquarema aqui, simplesmente em busca da onda perfeita, né? Então, eu vi a Saquarema como o norte-chor do Rio de Janeiro, né? A melhor onda do Brasil. Se tornou a capital nacional do surf, se tornou o Maracanã do surf, e hoje, a capital mundial do surf, em junho. Então, é legal pra caramba ver isso tudo. Pela quarta vez seguida. Pela quarta vez. É muito legal ver isso, principalmente quando os brasileiros vencem aqui, né? Então, está todo mundo aqui em Saquarema muito orgulhoso. E convidando vocês todos, são todos muito bem-vindos para vir aqui prestigiar aqui o Maracanã do surf, aqui em 2020. Então, mais do que nunca, né? Estamos já aqui terminando o nosso papo pela essa informação muito bem absorvida por nós aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Saquarema, pela quarta vez, a capital internacional do surf. E vamos nessa, né? Vamos nessa, porque ano que vem, se Deus quiser, barrinha e mais um título brasileiro aqui em Saquarema. Isso aí. Estamos aqui aguardando. Isso. E torcendo. Claro. Aloha. Surfe on. Brasil. Surfe on. É o canal. Canal ligado na ação. Se liga no Surfe on, hein? Esse programa, esse cara aqui é bom, viu? E esse programa aí vai manter vocês informados de todas as novidades do surf e tudo que acontece no mundo do surf. Aqui em Saquarema e no mundo. Ok. Aloha.